A CIDADE NO BRASIL Minha mulher é tudo pra mim. Se eu me separasse hoje, eu não sei o que eu faria. Primeiro. Meu casamento é uma merda. Tudo que o Júlio faz me incomoda. Quando eu digo que deixei de te amar. Divorce? Que merda. O cara tá lá em cima, manda as balas. Ex-mulheres não são seres racionais, Júlio. O que foi que eu te fiz? Você é meu diálogo. Que é uma lista? Mas a verdade é que eu sou louco por você. E tenho medo de pensar em te perder. Eu só quero ser legal com ela. Seja legal depois. De dizer que não te quero Afinal de Cumpre, você é uma mulher indefesa com duas filhas pra criar. Só? Se catanduva manda bem, né? Se catanduva não perdoa, não, né? O que importa é que nós dois temos bem e das? Nós? Quando foi que você percebeu que teu casamento tava um erro? Acho que quando eu falei, sempre o padre, viu?